Música Olha aí rapaziada, sejam bem vindos ao canal Bebkerral. E o destaque da semana é o seguinte, Xuxa abandona o palco e Espaquita critica a homenagem à apresentadora. Xuxa que está retomando a turnê voltada para os baixinhos foi homenageada com vídeo pela produção, mas não gostou do que viu. Saiba mais. Xuxa recriou uma nova turnê pelo Brasil onde tem a proposta de voltar a ser a Xuxa dos anos 80, a rainha dos baixinhos. A ideia é usar a mesma estrutura de palco, as Espaquitas e as mesmas músicas que tanto fizeram sucesso na época. Dentre as presenças ilustres estão as ex-Paquitas Andréa Sorvetão, Andréa Veiga, Bianca Rinaldi, Monique Alfradique e Bárbara Borges. E logo no primeiro show da turnê um bafrão tomou conta dos noticiários. O evento ia correndo dentro do esperado, com a rainha dos baixinhos cantando seus maiores sucessos como Hilarie e Festa do Estique Puxa. Entretanto, ao final da apresentação que durou cerca de uma hora, todas as meninas, Paquitas e a própria Xuxa sentaram-se no palco e começaram a assistir a um vídeo cuja proposta era ser uma homenagem à cantora e apresentadora da TV Record. Tudo vinha bem e repleto de emoção. Muitas imagens remetiam ao seu auge no show da Xuxa, e durante sua longa carreira de sucesso na Globo. Algumas imagens com familiares foram também mostradas. A apresentadora estava muito emocionada, mas feliz. Em um momento, porém, o vídeo editado pela própria produção de Xuxa, mostra um momento da apresentadora com o pai, Luiz Floriano Meneghel, que faleceu recentemente. Emocionada e visivelmente incomodada com a lembrança, Xuxa decidiu deixar suas soldadinhas sozinhas e saiu do palco. A situação deixou todos perplexos e preocupados com a cantora. Algumas paquitas, como Bianca Rinaldi, acreditaram que ela havia saído do palco para trocar de roupa, e que tudo já era previsto. Minutos depois Xuxa voltou ao palco, recomposta e disse que algumas coisas eram completamente desnecessárias. Então todos entenderam que a atitude fora motivada pela presença do pai no vídeo. Dias depois, a Spaquita Bianca Rinaldi, que também atuou neste show como assistente de palco da apresentadora, em entrevista ao UOL opinou sobre o fato. Achei que ela saiu do palco para trocar de roupa naquela hora. É um assunto bem delicado, mas não achei legal não, afirma a Spaquita, concordando com o ato de Xuxa. Em sua visão, ela imaginou que as imagens haviam sido combinadas com antecedência com a apresentadora. Ela ainda disse que não tem muito contato com as ex-companheiras. Apenas com Juliana Barone, e com Letícia Spiller. E você? O que achou da atitude de Xuxa? Comente, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber novas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos, um abraço da Paula Gossano, e até mais.